Boa tarde, galerinha. Muito boa tarde, meu povo. Tardezinha aqui na na casa da sogra, né? Vou passar um pedacinho aqui na casa da sogra. Tô aqui apreciando aí a paisagem. Olha que linda aí, ó. É isso aí, meu povo. Aquela lá é a casa da minha sogra. Aqui tem outra. Tô de volta, galera. Galera, eu tô aqui na... Tava ali na casa da sogra ali, né? Aí vim aqui. Vim aqui. Pegar uma cana pra chupar, galera, ali na baixa. Olha aí. Vou levar na brutona aqui pra cortar. É isso aí, galera. Acompanha aí. Bora aqui, bora. Olha aí. Mato danado aqui, galera. Matão danado. Pega só essa visão aí, galera. Já tá quase escurecendo, galera. O vídeo vai ficar um pouco aí... É... Talvez fica um pouco ruim, mas dá pra assistir aí. Desde já, já peço aí pra quem não for inscrito que se inscreva no canal aí. Dá aquela força aí pro casal raiz do sertão. Beleza? Com essa imagem aí, a gente vai já tirar umas canazinhas ali pra chupar, galera. É isso aí. Acompanha aí. Agora que bora. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Essa bananeirinha do meu sogro aí, ó. Vou virar a câmera aqui pra eu mostrar pra vocês aqui como é que as coisas mudam rapidamente, né? Antes ninguém não via nem isso aqui. Era só uns pés de bananeira bem fracosinhos. Hoje, graças a Deus, tá uma bananeirazinha. Não tá grande, né? Não cresceu ainda não, mas tá... É... Crescendo aí pouco a pouco, né? Graças a Deus com a chuva que tá aparecendo aí. Que tá vindo aí, que Deus tá mandando. Tá... Ficando show de bola. Então, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês aí, beleza? Acompanha aí. Aí, logo em seguida, a gente vai... Lá pra as canas lá. Pega as canas, beleza? Valeu, tamo junto. É isso aí, galera. Pega essa visão aí, ó. Tardezinho, né? Tardezinho aqui, a quase seis horas. Sempre gosto de mostrar aquela imagem... As imagens daquele lajeiro lá, ó. Meu pessoal. Aí, ó. Show de bola. Beleza? Aí, aqui tá as bananeirinhas do meu sogro. Tá ficando show de bola. Tá aí a... A... Milharada aí subindo pra cima também. Tá, show de bola. Olha que benção. Bananeirinha. Tudo. Olha que benção. Que bananeirinha. Show de bola. O que ele tá começando a fazer agora, né? As bananeiras estão em processo de iniciamento aí, ó. Tá em processo de crescimento, né? Tem umas miudinhas também, né? Que vocês podem ver, mas... É isso aí, pessoal. Tô aqui dentro do... 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 Tá ficando aqui até boazinha, graças a Deus. Como vocês estão vendo aí, ó. As caninhas show de bola. E... Já tô com uma bichona na mão aqui, ó. Pra... Tirar uma cana aqui pra gente levar pra chupar, né? É... Creio que não tá quente, né? Porque... Nesse período de chuvoso aí... É... Quase nem só tá fazendo, né? Então... A gente vai... Tirar pra chupar daqui a pouco. Se não der pra gente chupar daqui a pouco, mas amanhã a gente... A gente destrói ela. Beleza? Então aguarda aí que lá vai nós aqui tirar a cana aqui. Beleza? Valeu. Tamo junto. De volta, galerinha. De volta. Acabei de tirar aqui. Tá ficando um pouco escuro já. Mas vai dar certo aí. As imagens vai ficar... Aí dá pra pegar bem. Graças a Deus. Olha. Olha. É show. Amanhã... Vai dar só o ouro, hein? Então é isso aí, galerinha. Olha. Olha aqui. Tardezinha maravilhosa. Tardezinha abençoada. Um abraço aí a todos. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço aí... Pro meu amigo Paulo Silva, né? E sua família. Amiga... Débora Franco. Amiga... É... Érica em PDA. Érica Silva em PDA. Obrigado pela... Obrigado pela... Pela... Pela força. Pelo carinho. E pela... Contribuição aí, meu amigo. Muito obrigado pela força. Vocês são demais. Vocês são uma família... Abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Não tenha dúvida disso. Beleza? Deus vai dar em dobro tudo que vocês nos doaram. Beleza? Agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês. Beleza? Estamos juntos e misturados. Que Deus abençoe essa família. E é isso aí. Abraçar também aqui... Todos os inscritos do canal, né? E... Que são inscritos aí. Obrigado pela força de cada um. Também... Abraçar aqui os companheiros, né? Que estão... Aí... Dando aquela força, né? Meu amigo Erlange Araújo. Do canal Erlange Dicas e Aventura. Meu amigo Laílson Lacerda. Do canal Laílson Lacerda. Meu amigo Juraci. Do canal... Arte de Piá. É... Galera, já está começando a ficar escuro. É... E como se diz aí a lenda, né? Onde tem cinticano, tem guará. Então... Xiu o negócio ali atrás. Já imediatamente olhei. Pois é. Então... Abraçar também meu amigo Ronaldo Adriano aí do canal. Se encontrando com os youtubers. Obrigado pela força, meu amigo. E... E é isso aí, galera. Meu amigo... Seu Nilt e a... Galera boa do Brincadeira em Família também. Obrigado pela aquela força, galera. Meu amigo. Deus abençoe grandemente aí. Vocês. Danilo. Do canal Silvestre do Cerrado. Também muito obrigado aí. Por acompanhar aqui. O trabalho do... Casal Raíl do Sertão. Meu amigo Alano dos Pios, né? Acaba testado e aprovado. Deu aquela força pra gente também aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a essa família. Beleza? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Aquele que eu esqueci aí de mandar um salve aí. E... E... Meus agradecimentos. Sinta-se... Abraçado. É... Do fundo do coração. Obrigado a todos. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, né? Tô tirando... Vim tirar... Aproveitei e vim mostrar aqui as bananeiras do meu sogro aqui. E... Vou levando aqui. É isso aí, galera. Amanhã... Amanhã tem... Tem cana. Valeu. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela força de cada um. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Valeu.